Oi pessoal, trazendo pra vocês um vídeo muito maneiro sobre Tokigol. Eu não sei o Tokigol, mas eu acho que talvez seja bom, né? Eu não sei. Prontinho, vamos ver os mobs. Vamos ver primeiro aqui o lugar com sombra. Essa coisa horrível que tá em cima, cara. Vamos ver esse também. Eita, velho. Tô com mais medo ainda. Eita, legal. Tô louco. É que eu vou jogar, ó. Como é que eu vou jogar? Legal. Pronto. Agora, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, testar em um mob. Não é tão forte assim. Mas eu achei até que bom esse mod. Muito maneiro. Vamos ver as comidas. Eu acho que vai ter... Ah, é aqui as comidas. Tem esse negócio aqui. Mostrou. O que é isso? E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você não gostou, você pode colocar nos comentários pra eu absorver essa tortura. E depois... E depois... Deixa eu ver. Depois eu vou tentar corrigir o meu próximo vídeo. E se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal se você é novo. Tchau. Tchau.